Esse é um Samsung J5 Pro. Eu comprei esse celular com a tela só o vidro trincado, mas a tela está funcionando perfeitamente. Eu vou mostrar o antes e o depois. Você vê que a tela está funcionando, mas você observa que está trincado na parte de baixo. Nesse momento estou limpando a cola velha para poder separar o vidro. Agora é só limpar essa cola. Depois de ter retirado o vidro quebrado. O momento que é feito agora a outra limpeza, utilizando o álcool isopropílico. E vamos ver o resultado final. Essa aula completa está no nosso curso online, que o link está na descrição. Veja só como ficou o resultado. Ficou muito ótimo. Vejo você no próximo vídeo ou, quem sabe, no nosso curso. E vamos ver o nosso curso. E vamos ver o curso. Tchau, tchau.